Música Malene, o governo federal facilitou as viagens internacionais nos animais de estimação, cães e gatos. De que forma? Então, ele facilitou através do CVI eletrônico. Hoje em dia o cidadão pode ir em casa mesmo, acessar o computador e solicitar a emissão do certificado. Então, o CVI eletrônico veio para dar um respiro? É, veio para harmonizar procedimentos, facilitar tanto para o cidadão quanto para o próprio governo, diminuir a quantidade de papel. É uma transformação digital. O processo que antigamente era feito todo com papel fisicamente, agora está sendo feito eletronicamente. Conseguimos fazer relatório, conseguimos ver quem saiu por onde, fica muito mais fácil tanto para nós quanto para o cidadão. Desde que entrou o CVI online, para a gente ajudou muito, mas muito mesmo. Toda vez que a gente vinha aqui, vocês metem muito no burocrático, então ajudou muito. Até na fase de muito papel, ficou bem mais prático, mas ficou muito prático. Aumentou a demanda? Aumentou um pouco, aumentou um pouco. Acho que ficou bem melhor, bem mais rápido, bem mais prático. O sistema é autoexplicativo, não tem como errar. É muito bacana, ficou muito bom. O manual do cidadão está bem simplificado. Passo a passo, como entrar no portal, como preencher cada campinho daqueles. Impressão do certificado, acompanhamento de processo, tem tudo. Informações gerais, fala sobre assinatura digital, fala sobre horário, fala sobre tudo. E a gente está falando de qualquer país do mundo? Está em estudo, novos países, entrada de novos países. Mercosul já está prontinho para ser lançado. Falta só autorização de alguns estados do bloco, Mercosul. E União Europeia está sendo estudada e outros países sendo estudados. Por enquanto, só Estados Unidos está habilitado para emissão online. Para você acessar o portal, ou você clica aqui nessa página mesmo, tem um link aqui. Ou no próprio Informações dos Estados Unidos, temos um link aqui. Clica, vai abrir o portal do cidadão. Clica solicitar, vai abrir nova página para escolher para onde está indo. Por enquanto é só Estados Unidos. Clicando aqui, vai abrir o portal do cidadão. Ele sai online, sai rápido, mas a gente não fica dependendo da porta. É excelente, foi excelente. Espero que faça de todos assim agora, né? Todos os países. É, e a burocracia de papel que a gente tem, né? Assim, acho que a documentação de forma digital fica mais fácil para a gente também, né? Marlene, quando a gente fala de animal de estimação, a gente só fala de cão e gato? Então, o passageiro, o cidadão, normalmente considera animal de estimação qualquer animal. Um passarinho, uma galinha, um hamster, um furão. Para nós, no Ministério da Agricultura, olhando sanitariamente falando, nós dividimos em duas categorias. O animal de estimação, que seria cão e gato, e animal de estimação, outros, que já engloba qualquer animal. E esses outros animais teriam a necessidade de uma autorização de importação ou exportação antes da emissão da documentação, que cachorro e gato não precisam. Ah, então o CVI eletrônico só serve para cão e gato. Sim. Quanto tempo de viagem antes eu tenho que emitir esse CVI eletrônico? Então, no caso, Estados Unidos, que é o único que está emitindo exclusivamente online, não faz mais o físico, para cachorro são cinco dias. O atestado do veterinário tem que ser emitido dentro dos cinco dias antes do embarque e para gato, dez dias. Eles têm requisitos e exigências diferentes. E aí começa a solicitação. Para onde está indo, data provável do embarque. Vou embarcar no dia 5 do 4. É um cachorro. O nome dele é Thor. A raça. Tem a lista das raças aqui. Eu escolho. No caso, tem um poodle. O meu é o poodle. Eu procuro onde que está o poodle aqui. Poodle. O meu poodle é um poodle médio. É um macho. Data do nascimento. Nasceu já 10 do 10. Precisa clicar que está ciente que se passar os 60 dias é obrigatório uma nova solicitação de CVI lá nos Estados Unidos. E aí vai para a próxima página. E na hora que eu volto para o meu país, eu também tenho que fazer isso? Não. Desde 25 de fevereiro entrou um novo modelo, foi atualizado a nossa ferramenta do CVI online. Ele agora dá direito a retorno também. Então, é exigido para os passageiros, para os cidadãos, o tratamento parasitário nos seus animais. E com isso, ele tem direito por 60 dias a retornar ao Brasil, desde que a vacina de raiva não perca a validade. No caso, o CVI online facilitou, porque, digamos, 80% dos passageiros que viajam para os Estados Unidos não ficam lá. Eles retornam ao Brasil. E muitos estavam pedindo o passaporte simplesmente para poder retornar sem ter o trâmite nos Estados Unidos. Com o tratamento parasitário, ele pode voltar dentro dos 60 dias, sem a necessidade de emitir o passaporte. O passaporte é super útil. Todas as informações vão ficar anexadas aqui. Não fica com documento solto. Mas não tem mais a necessidade do cidadão emitir simplesmente para retornar para o Brasil, dos Estados Unidos. O passaporte está preenchido a partir de identificação dele, do proprietário, do animal está preenchido. Digamos que eu passo 60. Qual o procedimento, Pavel? Aí teria que fazer o procedimento normal. No caso, Estados Unidos, que estamos falando, tem que ir no veterinário cadastrado, emitir um atestado de saúde, encaminhar para o USTA para ele chancelar o documento e retornar. Atestado de saúde é obrigatório. Anexar é simplesmente clicar aqui no CRIPS, importar. Importou. Qual foi a data da emissão? Foi feito hoje mesmo. Vacinação antirrábica precisa apresentar um comprovante também. anexar algum comprovante. São os dois únicos documentos obrigatórios. Seriam o comprovante de vacina e o atestado de saúde. Eu fiz lá a minha solicitação. Solicitei e mandei para vocês, via online. E aí, estou aguardando a minha resposta. Quanto tempo demora essa resposta? É imediata. Vai vir um aviso, dados enviados com sucesso. Já chegou a solicitação na minha mesa. Eu, como servidora. É imediato. É imediato. Então, a gente não precisa ficar preocupada. Não precisa ficar preocupada e consegue verificar no site. As informações que foram colocadas pelo cidadão aqui, estão todas viáveis aqui. O servidor, ele até consegue modificar alguns campos, mas boa parte dos campos com data, data de nascimento, não consegue modificar. Então, por mais boa vontade que ele tenha, veja que foi algum erro pequeno, às vezes precisa devolver e às vezes demora um pouquinho para conseguir sanar esse erro. Aqui, eu consigo baixar os documentos, verificar os documentos anexados. No caso, o atestado de saúde que foi anexado, o improbante de vacina que foi anexado. Eu confiro se estava tendo a documentação apresentada, os dados na documentação apresentada com os dados que foram inseridos aqui. Precisa necessariamente, o responsável pelo envio precisa necessariamente ter o endereço em São Paulo e o responsável pelo recebimento, o endereço nos Estados Unidos. Obrigatoriamente. Aqui, está aqui, o certificado que eu acabei de abrir aqui, o cidadão consegue ver que está em análise comigo. Eu consigo verificar se está tudo ok, o certificado finalizado. Tem um código de barra para verificar a autenticidade do documento. Se eu for dar uma atualização aqui, como eu já assinei, vai aparecer para ele que já está assinado. Não está ainda entregue, mas que já está assinado. Tem um horário de funcionamento? O CVI online, o funcionamento é 24 horas. Temos servidores 24 horas. Temos, no momento, mais de 30 servidores, 37 servidores atendendo no Brasil inteiro. Então, às vezes, a pessoa entra lá no Rio Grande do Sul com a solicitação e um servidor lá do Espírito Santo analisa, assina, emite sem problema nenhum. Então, com isso, nós conseguimos, pelo horário de escala de plantão, nós conseguimos atender 24 horas, sete dias na semana, Natal, Páscoa, Feriado, conforme a demanda solicitada na ferramenta. Baixe agora, TV Leão Play, o app da TV Leão, para as duas versões, iOS e Android. Você pode ter agora, o app da TV Leão, de graça. Baixe agora, TV Leão Play, o app da TV Leão. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.